Salve rapaziada, eu tô aqui com o Yuri e com o Casteirato pra gravar o quadro que não tem nome E a gente vai responder um monte de perguntas que o Kai Campo mandou aqui no Whatsapp É isso Mano, a primeira pergunta é qual o melhor e qual é o pior mapa? Melhor mapa é Mirage, quem discordar é covarde E o pior é Ancient E o pior eu vou... Melhor mapa tá... O pior eu vou ter que tá botando Ancient também ultimamente, viu? Melhor mapa pra mim no momento é Nunk e o pior é Ancient O Java Nunk é até 3 meses atrás que jogava B, agora que joga fora é o melhor mapa É óbvio, Mirage é o pior pra mim também Caralho, cara, que eu combinar mapa Não tem um mapa favorito não, véi Mas mapa pior é Overpass, com certeza, né? Flash ou Smoke? Pra comprar? Tipo assim, pá, você tá com o dinheirinho... Mano, acho que é o que você prefere usar Você tá com 300 É, acho que é o que você prefere usar, mano Smoke Eu prefiro que o Yuri use Smoke também É, porque as minhas do Yuri dê uns milíferos Mano, eu tô muito bobo hoje Ele tirou uma bug pra pagar pro Yuri, ó Mano, eu só tinha Smokezinho ali, jogando... Todo mundo profissional é Team Smoke É, Team Smoke, tem que ser Team Smoke? Tem, se ele fosse Team Flash... Só pra você comprar Flash pra pagar pros amigos Mas ele pagar as boas, pode, tá? Top 3 campeonatos que já competiu É o top 1 de todo mundo vai ser o mesmo Copa Kaiser, Copinha... Mas, tipo assim, foi bom pra nós? Top 3 pra você, mano Top 3 pra você, mano Você acha que foi da Turquia lá? Então vai, a Turquia foi louco O meu top 3 foi a terceira ali Segundo... Acho que o primeiro pra mim foi o do Brasil agora também Primeiro eu acho que foi do Brasil Todo mundo concorda nisso aí O segundo, mano Cara, eu acho que Dallas, eu acho pica Eu achei da hora a Turquia de Dallas Aquele primeiro que a gente foi Primeiro ou segundo, é o mesmo lugar, cara Não sei, mas eu falo de momento, né? Que não é o mesmo momento Esse momento, o último, o primeiro momento Foi muito mais louco, eu acho É, mas acho que é isso aí, né? Pro League, né? Pro League, né? Pro League passada ali Pro League, esse campeonato A 15 foi da hora 15 foi da hora, 15 foi legal O meu top 3 é os majors De trás pra frente Rio, Antoine e Peston Eu tô com 19 anos Se você pudesse mudar qualquer coisa no CSGO, o que mudaria? Tudo Cara, começando com a WP A WP não ia existir no meu CS A WP não ia existir A WP não ia existir Ia ser só AK e coach, mano AK só ia poder tirar na cabeça Só um tiro E só HS também Não ter peito não Mas acho que eu colocaria uma pistolinha diferente pra TR, mano, sabe? Tirar uma Glock, colocar uma pistola diferente ia ser da hora Eu só mato de Glock, velho A gente ia diminuir o tempo do round pra não poder ficar marcando muito tempo de TR também É, e dá, mano, 30 segundos cada um aí E não ia poder salvar a arma Tipo o GM Ia botar poderzinho nos bonecos Se você salvar a arma, você não ganha dinheiro Já acontece isso, mas é isso Caramba, esse aqui é o jogador profissional do CS Quando você salva a arma, a arma não fica salva Ué, você não vai salvar nunca É tipo crossfire, tá ligado? Quando você salva a arma, você só pode salvar o KD, então Você não pode salvar a arma Não, você não, tipo assim, você não tem que precisar de dinheiro, tá ligado? Você faz com o foda-se com a arma Ah, tu já spawna de AK colete, entendeu? Você quer Battlefield, tipo, você escolhe o Assalto, o Sniper, é isso É inimigo da economia É tipo Battlefield, você escolhe o Assalto, o Sniper Basicamente, a gente faria outro jogo Sexta pergunta, meta da SG ou meta atual? Meta da Krieg o ano inteiro Nossa, isso é louco, era muito equilibrado, mano Era muito equilibrado Não, na época em que tinha Aug e Krieg Não, era o Maguiar Mano, o bom da época da Krieg é que os Alpers sofriam, velho Exatamente Hoje o Up não sofre, pô Hoje se eu botar quem que é o melhor replay do mundo, o Axial Se botar o Axial cravado no tiro O Axial não atira, pô Porque o Shiro vai abrir, ele vai tomar dois tiros no ombro e vai matar o cara Agora dá uma Krieg na mão do Axial pra você ver se ele não derrete o Shiro Alpe tem que ser que nem o Alpe do Valorante Dá um tiro assim, velho Esse cara está com, mano, dois anos Tá com dois quilos de cimento É, mano Você anda, velho Você nem consegue andar direito Um lance que te marcou na sua carreira Uma jogada? É Um lancinho? É que é certo, você precisa pensar uns oito o seu O X4 foi da hora, mas também no mesmo campeonato, contra a North E o Naria lá, virão se fodendo De USP lá E o escondido, beitado na areia Foi da hora aquilo lá, meu Só me foda, né, cara O meu acho que foi de Alpe na Caixa Gordo O Nacente O Nacente lá E o seu, drop? O meu? Ah, o Elen da Mirend A única play que tem também, né Se não fosse essa, fodeu Que isso, cara Você tá bailando os caras nas mãos aí, mano Então é isso aí O X4 do Yuri Meu 4K E o 5K Seu? Não? Na areia? 5K na areia Contra a North Se você não fosse jogador de CS O que você seria? Desempregado Vagabundo Nicolau Tessna Ah, mano Mentira Eu falando agora, sério Eu tô não faz o outro Eu acho que eu ia seguir carreira militar Imagina o Yuri Eu vou seguir carreira militar, velho Eu acho que eu ia, eu ia Jesus Eu acho que se eu não passa psicotecna Tu não pode Pelo amor de Deus, mano Eu não passo Eu passo só na pegada da mão, pô Tá vendo? Só aqui, ó Só aqui, ó Qual que é a pegada da mão? Posso pro rapaziada? Passei, né Passei, contratado Passei, né Passei, passei, passei Uma música Será? E myself, Charles Belgen E você, irmão? Essa eu respondi ontem, Leão Como que é? Leão Como é, Sarah? Como que é o refrão? Leão Meu cacheado, Leão Que cara esquisito, né? Imagina esse cara do exército O nome da música é só asterisco O coronelzinho É, nunca sozinho, não vem Melhor série, filme ou desenho? Mano, minha melhor Caralho Meu melhor anime Que é desenho e tal Attack on Titan Certo Filme Interestelar Série Os caras botaram anime no desenho, tá? Isso aí é Game of Thrones Mano, série eu tô gostando pra caralho de Breaking Bad Que eu tô assistindo agora Eu também tô assistindo Top Ele me deu um spoiler do caralho Como é que é? Ah, vem isso aí Deu pra caralho Cala a boca Falou da namorada do cara lá Cala a boca Falou da namorada do Jesse Ela vai de raça pra cima Cala a boca, cara Cala a boca Não, filme é foda Filme não me pega Filme é um poderoso chefão Achei muito pica Série Filme é muito ruim Só eu acho ruim Série Mano E o Gosto de sons da Konark Desenho, sei lá Padrinhos mágicos Não Desenho, anime é Death Note Pô, aquele cara carequinha Caiu Caiu Então é isso rapaziada Esse foi o quadro sem nome Foi um prazer estar aqui com Kaique, Serato e Yuri Boiã E o Kaique Torrubi E o Kaique Torrubi atrás Espero que tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Curte, compartilha Ativa o sininho Segue a gente nas redes sociais E o FBS Arroba E o Kaique Torrubi atrás 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 E o Kaique Torrubi atrás